Vem dois caminals eu dei vamb năm ter gravado esse vídeo, eu fico muito engraçado o bome, não deu nada, faleceu, virou um pouco falta ele toma um susto virou cinza ali I c era E ainda foi muito interessante para a parte do baú de descendo nas rotinas, foi tudo cheio de full, tudo carbonizado.